E agora você vai saber por que tem tanta munição circulando pelo Brasil. Olha só isso aqui, olha só isso aqui gente. Mais de um milhão de... Projetes. De projetes. Mais de um milhão, mais de um milhão, tá? É muita bala, é muita munição. É que foi preso um dos maiores traficantes de armas do país. Meus amigos, doutora Márcia, como eu disse, sabe quantas balas, quantos projéteis? Bom, mais de um milhão, de todos os tipos, calibres, a polícia prendeu. O preso tinha praticamente uma fábrica de munição em casa. Pelo que eu vi, ele tinha todo o equipamento, né? Confere comigo essa reportagem. Sobre a mesa, uma quantidade de munições que daria para abastecer um exército. Quase um milhão de munições de diversos tipos e calibres foram apreendidas. Uma variedade bélica e imensa que estava, segundo a polícia, sob posse de um dos maiores traficantes de armas e munições do estado do Rio de Janeiro. Ele é Anderson Silva dos Santos, o Mancha, de 38 anos. Fornecia tanto para as duas principais facções ligadas ao narcotráfico, como também para grupo para militares, não só munições e carregadores, mas também armamento, armas de fogo. O criminoso foi localizado em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, numa espécie de fábrica clandestina de munições. No momento em que foi surpreendido pelos policiais, Mancha operava esse maquinário aqui, utilizado na produção do material. A prisão ocorreu após um ano de investigações. Começou com uma apreensão dia 25 de fevereiro, há quase um ano, 25 de fevereiro de 2021, e a partir dali nós estávamos na delegacia especializada de tráfico de armas e munições. Nós iniciamos as investigações, o monitoramento desse alvo, e conseguimos realizar a sua prisão. Apesar da prisão do traficante de armas e munições, as investigações continuam. Afinal, a polícia quer saber de onde vinha o material de uso controlado, utilizado para a fabricação das munições, assim como o maquinário usado. E as investigações definirão como ele conseguiu, se houve auxílio de outras pessoas, se há mais pessoas envolvidas na organização criminosa por ele capitaneada. Traficava, produzia, manuseava, recarregava provavelmente, né doutora? Só consegue mais ou menos assim, eu sei que a imagem não está assim muito clara, doutora, mas consegue mais ou menos aqui. Pode vir aqui, doutora, localizar mais ou menos, o que nós temos de munição aqui? Nós temos de pistola, temos até de fuzil, né? Essas aqui, doutora? Essas maiores aqui. Essas aqui maiores, né? Até para fuzil é possível. Mas você vê o que assombra, além da variedade, né, da munição, mas também a quantidade e você vê que a munição não se faz do nada. Você precisa de uma matéria-prima para isso, né? E olha o perigo que tinha em volta, por exemplo, das caras. Você precisa de pólvora. Exato. Poderia explodir isso aí, doutora? Com certeza, é um risco, mas também essa ideia de se trazer dessa forma e ela acaba ficando mais barata do que se trazer ela pronta, né? Mas como é que está chegando essa matéria-prima? Isso é controlado pelo Exército, como é que está chegando lá? Está chegando lá e como que eles estão produzindo, né? Para fazer essa produção em massa, né? E fico imaginando que seria assim um grande fornecedor desse mercado paralelo no Brasil, imagina, né? Exatamente, fornecedor forte e que só pode estar vendendo para o crime, né? Exatamente.